Vamos aqui com a Carol Queiroz, o Ministério da Justiça prorrogou o uso da Força Nacional no Amazonas por causa das queimadas. Agentes devem permanecer até, olha, pra lá de dezembro na região. Carol, essa chuva aqui em São Paulo ia fazer uma diferença aí também, hein, minha querida? Por causa de queimada e por causa do nível dos rios, né, que tá um problema danado. Ah, Elisa, como ia, viu? Essa época do ano a gente reza por uma chuva. Inclusive, ela até deu as caras por aqui essa semana. Nós tivemos um dia, quarta-feira, choveu bastante, mas foi só um dia mesmo, viu? Hoje tá super quente por aqui. Inclusive, nós chegamos a bater recorde de temperaturas máximas aqui essa semana, né, aqui em Manaus. Mas, ó, Elisa, falando sobre a atividade da Força Nacional, que você começou mencionando aqui na nossa conversa, pois é, os agentes vão continuar atuando em cinco municípios que ficam aqui na região sul do estado, onde a situação é mais crítica. As ações envolvem, claro, o combate a incêndios florestais e também queimadas e atividades de defesa civil. Com a prorrogação, os agentes da Força Nacional ficam em campo até o dia 14 de dezembro para poder apoiar todas as ações do estado no combate ao fogo aqui na região. Agora, ainda falando sobre queimadas e clima, né, um estudo, uma pesquisa que foi publicada na revista científica Nature Climate Change, mostra que a América do Sul está ficando mais seca, quente e inflamável, portanto, muito mais suscetível aos incêndios. Esse artigo usou um conjunto de dados para poder analisar as progressões de condições meteorológicas desde 1971 até 2022. Os resultados mostraram que a região norte da Amazônia tem três vezes mais dias por ano com condições climáticas extremas de incêndio, portanto, está muito mais vulnerável. Um outro dado importante é que até o ano de 2000, a condição, né, de quente, seca e inflamável estava presente em cerca de 20 dias por ano. Só que a situação se agravou e esse tempo, a partir de 2000, passou para 70 dias por ano nesses últimos 22 anos. E isso no norte da floresta amazônica e também no Pantanal brasileiro. Lembrando que neste ano o bioma Amazônia ultrapassou o número de incêndios, de queimadas que foram registrados em todo o ano de 2023, né. Só esse ano no bioma Amazônia foram mais de 100 mil focos de incêndios. Com relação aos dados que o INPE nos mostra, né, os mais recentes, o norte do país foi o que mais registra queimadas, né, esse ano. São mais de 93 mil focos por aqui e aí depois do norte que lidera o ranking, a gente tem centro-oeste, nordeste, sudeste e também sul. Para arrematar o assunto e já te entregar, Elisa, com relação ao clima, o Brasil está enfrentando a sétima onda de calor esse ano com muitas cidades, como eu disse, aqui em Manaus também, registrando recordes de temperaturas máximas. Volto contigo.